Música Vocês vão conhecer agora um artesã, uma jovem que faz coisas encantadoras, vai conhecer uma paisagem maravilhosa Acompanhe conosco, vocês vão ver aqui esse vídeo maravilhoso Vamos ver, Vida no Campo está por aqui na ilha de Meneça hoje E vocês vão ver as imagens maravilhosas e encantadoras aqui O Salvador plantou isso aí? Isso aí é o pé do açaí, para vocês que não conhecem Nós estamos aqui de Sergipe e é difícil você ver um pé de açaí Mas aqui na ilha de Meneça está aí o pé de açaí Ela é de origem amazônica, é, isso mesmo Então a ilha com a cara da Amazônia, que é a área verde que é o manguezado Olha só aqui as obras Ela utiliza taboca Aqui é da taboca, aqui é, né? Aí é bambu Bambu, aqui é o que? Uma madeira que eu não sei dizer que madeira é essa É de mangue De manguezado, mas você que está muito bonita, é você que faz, né? Aham Maravilha, aqui já é de outra madeirazinha É Aqui é o coco, do coqueira, com um troncozinho de pau Aqui já é de que? Crustace aqui é ostra, né? É ostra Ostra, olha só Ainda vai ser feito alguma coisa Vai fazer alguma coisa, né? É Você tem uma criatividade boa, você vê, imagina e depois, né? É É maravilha, coisa bonita, achei, gostei mesmo Esse daí é de açaí, daquele engasso lá Esse aqui? Sim Olha Ah, quer dizer, agora aqui é o coco É e o coco? E aqui é o engasso do açaí Mas você pode colocar uma planta, né? É É, não, muito bonito Bonito mesmo Trabalho bonito Aqui tem mais o trabalho aqui, é com um pezinho de, quer dizer, um pauzinho seco A raiz A raiz de manguezado Aqui, ó, bonito, viu? Aqui é uma raiz seca que você pegou e fez uma cria Eu ainda tô Tá criando ainda Eu só lavei e coloquei pra secar pra ainda fazer alguma coisa Fazer alguma coisa Aqui, tá aqui também, você já vai criar alguma coisa aqui, né? Sim Muito bom, viu? E você é da onde, abençoada, da onde? Paula Paula Fala, Afonso, né? Aí tá passando uma temporada aqui É, acho que eu vou até perder e ir embora É muito bonito Mas se for volta, né? Porque com Esse clima aqui é bom Você bebeu água de tapuranga Pronto, pega lá E aí, você fez essa outra peça maravilhosa aí, né? É, eu usei uma madeira que tava jogada no mangue Peguei, trabalhei ela, lixei Ficou bonita, bonita, bonita mesmo Aqui foi com uma linha de seda Eu achei que, como tinha esse cortezinho aqui, eu achei que parei legal Aí, ficou muito bonito, né? Você aproveitou esse cortezinho aqui e fez essa costura Isso É toda detalhadazinha É uma verdadeira obra de arte Parabéns, viu? Maravilhoso mesmo Tem várias coisas aqui, você tem várias coisas aí que vai criar ainda, né? Aham Muito bem É isso aí, aqui na ilha de Mendoçá É o talento aqui, essa menina de Paula Afonso Mas ela está aqui na ilha, passando uma temporada aqui Tem mais, olha só Tudo da mão mesmo Coisa linda Tudo de... Panelinha Esse aqui é o barro da Maré Com a mesinha Tem um filtrozinho, olha que maravilha Coisa linda mesmo Esse aqui é musa Esse barro eu conheço Olha Tá lá da Maré, né? Eu nem sabia, eu vi, achei que ele tinha uma boa liga e usei Aí você usou Rapaz, você é um artista mesmo Deus abençoe Cada coisa linda mesmo Aí você... Assim sempre você vende, né? Vendo, já vendi muito Já vendeu muito, né? Aqui mesmo Ah, que coisa boa Já foi embora Essa artesã é Samilha, o nome dela Ela é de Paula Afonso, não é isso? Você nasceu lá? Nasceu lá Nasceu lá, mas ela veio pra aqui tem quase um ano, né Samilha? Aham Começou a trabalhar com essas obras aí Você também é o quê? Tem confeiteira, né? Tem confeiteira Faz bolo, né? É necessário você também divulgar o seu talento, o seu trabalho E assim, mais ou menos Tem muitos talentos que... O custo do material trabalhado Estão ocultos, não é Augusto? Tudo isso aí vai lhe ajudar mais A você crescer Olha, interessante aqui Que isso aqui é do engasso do açaí Ela fez isso aqui Aqui já é de outro tipo de coisa, né? É Esse daí é do... Eu não sei se não me engano É da Piaçava Esse aí que você colocou E o de dentro Que tá tipo uma cestinha É daquele pano Que o povo chama Que fica no coqueiro No coqueiro Isso mesmo Eu tô conhecendo Já olhei lá o pé de cacau, né? Já olhei lá o pé de cacau Então isso aqui é aquela parte do... Do... Que fica o cacho do coquinho Do cacho do coquinho É que chama É Isso mesmo Interessante Você tem uma criatividade maravilhosa Bom mesmo E é isso aí Tem muita coisa Eu tô falando É, meu Topo com álcool É a galinhazinha terrestre, Agostinho É Vamos lá entupir Olha Coisa linda Aí tem umas plantas nativas aí É, vamos dar uma olhada aqui, Augusto Você que conhece um pouco dessas plantas Vai falar, gente Informar Isso aqui é o... Augusto, esse aqui é o quê? Que planta é essa aqui, é? Isso aqui é a piaçabeira Piaçabeira isso aqui, né? Lá solta esse frutozinho também, né? Exatamente Piaçabeira Isso aqui é o coco da piaçabeira Agostinho, e esse coco se utiliza? Utiliza Utiliza, né? Utiliza, com certeza Pra fazer o quê? Né? Que água, gente? Vou tomar um pouquinho de água também aqui Água da ilha de Mendesá Olha só aqui Olha só, Augusto Aqui ele fez uma casinha Pra usar Pra como foi Aqueles animazinhos que ela falou Foi Pucassu Pucassu, né? É, pucassu Mas deixou fácil a presa E os gatos com medo Aí veio os gatos Que são inteligentes E o extinto caçador É, a casinha aqui deles, é? E acabou devorando Devorando A... A... Pois não, Augusto Nós conhecemos aqui Nossa amiga Samiri, né? É Que trouxe pra gente Essas informações aqui maravilhosas Ela é lá de Paulo Afonso Mas ela trabalha aqui, Augusto Que coisa mais velha linda aqui É, então... É histórico isso aqui É histórico Essas casas aqui Quer dizer que é uma das mais... Mais antigas da ilha Mais antigas É E mais bem trabalhada É, não é? É interessante E essa casa aqui Já recebeu tanta visita É Muito antiga, né? Porque a ilha tem muito tempo aí As visitas mais ilustres Que Salvador poderia receber Recebeu aqui nessa residência Olha só, amiga Aqui é um lugar Enfrentador e maravilhoso Então eu quero dizer pra vocês Que... Se inscrevam no canal Dêem seu like Compartilhem aí E... Vamos juntos Somos mais fortes, né? Que Deus continue abençoando vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Deus abençoe